Você quer saber como usar a Deezer de graça no seu plano da TIM? Salve, salve meus amigos! Aqui é Alex Coimbra e no vídeo de hoje vou ajudar muitas pessoas que ainda não sabem ou não conseguem usar a Deezer, que é um serviço para ouvir e baixar músicas em alta qualidade com todo o acervo completo lá do seu artista favorito, de todos os artistas, com playlists, enfim. É um serviço maravilhoso para você curtir suas músicas e esse serviço está incluso em muitos planos da TIM, mas tem gente que não consegue usar ou não sabe como fazer. Eu estou fazendo esse vídeo porque muitas pessoas comentam em vídeos anteriores meus que a Deezer não funciona, que essa parceria da Deezer com a TIM é mentirosa, que não dá para usar, enfim, vou mostrar para você que dá para usar sim. E é claro que esse é um vídeo para iniciantes, então as pessoas que já usam a Deezer, as pessoas que já sabem como fazer isso, obviamente ao se depararem com esse vídeo vão pensar, nossa que vídeo inútil, mas calma, meu canal é um canal que pretende ajudar pessoas que estão começando agora e não as pessoas que já sabem tudo, as pessoas que já sabem tudo podem procurar outros canais onde tem dicas mais avançadas, vamos dizer assim. Aqui no meu canal eu pretendo ajudar as pessoas que não têm tempo para ficar procurando informação por aí, porque os mais novos têm tempo para ficar na internet, essa que é a grande realidade, mas os mais velhos não. A primeira coisa que você precisa para acessar a Deezer no plano da TIM é já ter uma conta na Deezer, não precisa ser uma conta paga, obviamente, porque na Deezer você pode tanto fazer uma assinatura lá pela Deezer, ou você pode simplesmente ter uma conta gratuita, e essa conta pode ser inclusive vinculada ao Facebook. Então para isso você vai entrar no site da Deezer, que é deezer.com, ou vai baixar o aplicativo da Deezer aí no seu celular, e vai fazer a sua conta. Você pode tanto fazer uma conta do zero, colocando o seu nome, seus dados, ou você pode clicar lá em logar com o Facebook, e dessa forma você não precisa colocar nenhuma informação a mais, já está criada a sua conta e você vai precisar dessa conta. Beleza? Próximo passo, você precisa verificar se o seu plano da TIM inclui a Deezer, porque não são todos os planos da TIM que incluem a Deezer. Eu vou dar uma dica aqui para quem é cliente do TIM Beta, já que muitas das pessoas que me acompanham aqui pelo YouTube são usuárias dos planos do TIM Beta. Nos pacotes semanal e mensal do TIM Beta, seja o TIM Beta Lab ou seja o TIM Beta Normal, a Deezer está inclusa, então se você é assinante do TIM Beta ou Beta Lab semanal ou mensal, a Deezer vai funcionar para você na versão Premium dentro do seu plano da TIM. Então, primeiro verifica aí se o seu plano da TIM engloba a Deezer. Se englobar, vamos para o próximo passo. Muito bem, agora que você já tem uma conta da Deezer, e agora que você já tem certeza que o seu plano da TIM engloba a Deezer, você vai fazer uma coisa muito fácil, você vai entrar no seu navegador, pode ser pelo computador, pode ser pelo celular, tanto faz. E vai entrar nesse site aqui, dzr.fm barra TIM. Quando você entrar nesse site, vai aparecer essa janelinha para você digitar o seu telefone com o DDD. Então, nesse campo, você vai digitar o número do seu celular, que é da TIM, que está vinculado ao plano da TIM, que inclui a Deezer. Você coloca seu DDD, seu telefone e só clica em OK. E pronto, é só isso. Depois você aguarda 24 horas e seu plano da Deezer, que era um plano gratuito, passa a ser um plano de assinante, ou seja, o plano Premium, aquele que você pode baixar música, ouvir na qualidade máxima e é uma beleza. Você vai gostar muito, não tem propaganda. Eu acho melhor que Spotify, inclusive, mas é questão de opinião pessoal. Uma última dica, antes de finalizar o vídeo, é relacionada às pessoas que tinham a Deezer funcionando, mas por algum motivo a Deezer parou, a Deezer era Premium e agora não é mais, ou se você não está conseguindo fazer alguma coisa, está dando erro, mas você tem certeza que deveria funcionar. Daí, olha, eu já fiz um vídeo, está aqui na descrição, onde eu dou duas soluções para os problemas da Deezer dentro dos planos da TIM. Se você tentou e não conseguiu, ou se você tinha a Deezer funcionando e agora parou, entra no vídeo que está aqui na descrição e assiste lá, que com certeza uma das duas soluções que eu coloquei lá vão te ajudar a resolver o seu problema. Tá bom, meu amigo? Então eu fico por aqui, se você tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Você sabe que nós estamos passando por uma reforma aqui no canal, logo nós vamos ter um cenarinho aqui ou não, né? Bom, já tem uma bancada, já estou bem satisfeito com isso. Bom, agora terminou, né? Volto no próximo vídeo com um novo assunto, espero você, tchau!